Boa noite, o alerta da chuva em Belo Horizonte, região metropolitana. Uma mulher morreu em um desabamento no bairro Paulo VI. Também na capital, um muro de arrimo caiu e deixou uma família presa dentro de casa. E em Santa Luzia, um temporal inundou várias ruas. E você vai ver ainda, um bandido furtou uma ambulância do SAMU durante um atendimento. E o que você faria com 280 milhões de reais? Esse é o prêmio da Mega Sena da Virada, dinheiro que pode realizar vários sonhos. Estes são alguns dos destaques do MG2, que está começando agora. Uma mulher de 57 anos morreu soterrada hoje à tarde, depois de um deslizamento de terra na região nordeste de Belo Horizonte. O filho conseguiu escapar com vida.